E aí, gente linda, como vocês virão, eu irei dar notas, dar fotos da Eiyuan Jiang, vamos lá, 10 décimos o fundo a Eiyuan, 10 mil décimos mano, o que é isso, 10 milhões décimos gente, 10 décimos muito cute, 10 décimos mesma coisa do anterior, 9, 5 décimos bem vaios.